Fazer comida japonesa com o chefe Matheus Ferreira, do restaurante Casa do Filé. Hum, já me deu até água na boca. Apesar de exótica, a culinária oriental possui pratos que são fáceis de preparar. Entre eles estão o nagiri e uramaki de salmão. Quer fazer em casa? Anote os ingredientes. Para uramaki você vai precisar de arroz cozido, salmão, creme-cheese, cebolinha picada e essa alga chamada de onori, que serve para envolver o preparo. Para o nagiri você vai utilizar os mesmos ingredientes, salmão, arroz, creme-cheese e cebolinha. Os dois preparos levam gergelim. O primeiro passo, pessoal, é cortar a alga, o nori, no meio, que é essa receita do uramaki. Agora, segundo passo, a gente vai pôr o arroz, sempre molhando um pouquinho a mão, para não grudar. E espalhar bem na alga. Aqui a gente vai pôr um pouco de gergelim, agora vamos com o creme-cheese e agora o salmão. Agora vem a parte que o pessoal acha bem difícil, só que não é tanto. Só prestar atenção. E agora é só cortar. E assim fica o uramaki, que é aquele bolinho de salmão com arroz. Agora vamos para outra receita que é um pouco mais simples. Você precisa de uma peça de salmão com mais ou menos quatro dedos. E aqui você vai fazer esse corte, precisa também de uma faca amolada. Aqui a gente vai fazer um bolinho de salmão com mais ou menos 26 gramas, que é a forma tradicional japonesa, que é essa palma da mão aqui. Aqui a gente vai pegar a laminazinha, encaixa bem, segura aqui e molda. A gente vai pôr um pouquinho de creme-cheese. Isso é. E um pouquinho de cebolinha. E aqui nós podemos também dar uma flambada nele com esse maçarino. Nagiri e uramaki prontos, é hora de finalizar com o molho teriyaki. Receita deliciosa da Casa do Fileto. Ai, que deve estar gostoso demais. E olha, falando em comida, falando em coisa gostosa, Fala a verdade, não precisa de desculpa para fazer comida boa para a família toda, né? Olha, por isso eu vou mostrar para vocês aqui a nova forma de cozinhar da Knorr. Porque aí, ó, não tem desculpas mesmo. Olha só como é fácil fazer essa receita de frango com legumes. Deixa eu mostrar para você aí de casa. Olha só que bacana. A embalagem é super prática. Já vem dividida, é isso mesmo. Olha, vem aqui, ó, tem duas partes para você. Aí é muito simples. Você rasga aqui em cima. Aí aqui em cima vem, sabe o quê? Essa embalagem aqui, que é um saquinho. Deixa eu mostrar para você aí de casa. Super prática, super fácil. Rasga aqui. Tira esse lacre azulzinho. Vai tirando. Abre o saco. Abre o saco. Aí é só colocar toda a comida aqui. E pode botar pedacinho de frango, pode botar legume. Aí você tempera com azeite, se você quiser. E olha, antes de fechar com esse peixinho aqui, que vem junto na embalagem, você bota o quê? Botou a comida? Botou tudo? Muito simples, né? Abriu. Aí vem a segunda parte da embalagem. Você vem aqui, ó, e está todo o tempero nessa parte aqui. Aí é só abrir. Posso abrir, Fraguita? Faço tudo. E coloca o tempero aqui dentro. Viu só que bacana? Tudo junto? Bom demais. Depois, gente, é só botar no forno por 55 minutos. Ou até dourar. Veja como fica uma delícia. E, ó, o melhor de tudo, não suja nada. Experimente que enorme o frango assado. Coloque o frango no saquinho, misture o tempero, leve ao forno e pronto. Knorr, um frango assado muito suculento. Viu como é super fácil, gente? Muito simples. E a comida vai do saquinho para a travessa e sem sujar nenhuma panela. Pode colocar o saquinho no forno sem medo, viu, gente? Então corre lá em www.knorr.com.br. Descubra mais receitas e surpreenda toda a sua família com a nova forma de cozinhar Knorr. Ah, essa aqui eu gostei. A sua comida vai ficar deliciosa, temperada e não vai fazer aquela sujeira que ninguém merece, né? Bom demais.